Olá amigos, bem-vindos a mais um Gameplay testando um game novo aqui no canal, desta vez o Ace Racer que é um jogo que eu tinha feito pré-registro aí no Google Play e tava ansioso pra jogar e agora eu vou testar aqui com vocês. Tô jogando aqui no Moto Edge 20 Pro, tá? Esse smartphone que eu já tô usando aí há quase um ano e vamos lá então iniciar o game aqui, escolher primeiramente um personagem, né? Eu nessas partes aqui, galera, não faço muita questão de ficar personalizando então eu vou simplesmente seguir com essa menininha aqui vamos lá, vamos em frente, vamos jogar com ela aqui, nossa personagem no Ace Racer que é um jogo que promete ter os gráficos incríveis, tá? Foi a coisa que me chamou a atenção quando eu vi pela primeira vez lá no Google Play foi os gráficos e agora que eu entrei aqui eu vi inclusive que tem tecnologia da Nvidia, cara, promete? E seguinte, de começo aqui já tá falando, ó se é um noobzinho e quer o tutorial ou se é um mestre aí dos jogos de corrida e vai pular o tutorial? Vou pular aqui, depois a gente vai aprendendo jogando, tá galera? Temos aqui então um iniciozinho já com animação aqui vocês puderam notar no começo, né? Eu não deixei rolar inteira, mas tem uma animação muito bem feita de começo inclusive que também já chama muita atenção Bom, tem que colocar o meu nome aqui, bora lá E aceitou, tá lá, Marzal Sousa F aqui região, colocou como América do Norte porque é a região do servidor mais próxima que eu vi que tinha ali Vamos pegar um carro então Bora lá, a Shirley, tá? Falando pra gente ir lá pegar o carro Vamos pular aqui e bora já começar os trabalhos Depois a gente vê a parte das configurações Eu quero ver também pra eu tirar as músicas do jogo, tá galera? Porque eu tô ligado que as músicas do jogo tem copyright Então por isso que eu tô com uma musiquinha que eu vou colocar na edição pra vocês Selecionar o meu veículo, um dos três Cara, esse azul aqui tá mais legal, hein? Cara, que maneiro, hein? Ó, eu vou com esse aqui É o Ares, aí tem o Volkswagen E tem uma BMW Esse jogo tem carros licenciados, tá? Isso é uma coisa bem interessante Ah não, vamos de BMW, né? Vamos de BMW Caraca, que maneiro, hein? Vamos lá, vamos lá Vamos de BMW então, bora tropa Vamos pular aqui O que eu quero é direto pra gameplay O que ele tá falando pra eu fazer? Abriu uma caixa aqui, ó Recebi meu presentinho, ó Tá bom Cara, que bonito o gráfico E eu não sei se tá com gráfico no máximo, nem nada A gente vai ver os ajustes depois, fechou? Vamos lá Ligou aí a BM Agora eu toco aqui O que que eu... Eu ganhei mais um carro? O que que é isso aqui? É outro presentinho Ó, outro carro Um Aston Martin É um Aston Martin isso aqui, não é mesmo? Ó, ó, ó Que isso? Mas eu prefiro a BMzinha A BMzinha parece que tá mais equipadona, né? Ganhei um Aston Martin aqui Ok Ele vai baixar aqui uns recursos Pra... Provavelmente pra... Pra deixar o jogo mais bonito E conteúdo adicional ali E aí sim eu vou poder jogar Ah, então eu não posso jogar ainda Ele tem que fazer o download desses conteúdos Bom Vou fazer um corte E a gente volta quando tiver baixado isso aqui, né? Bom, galera Vai ser bem rapidinho, viu? Passou aqui uns segundinhos E já tá em mais de 50% Eu quero dar uma olhada nesse veículo Aqui no preview, né? Do veículo Essa prévia que a gente pode ter aqui Olha que legal, cara O jogo ele mistura carros reais Só que com algumas coisas futuristas, pelo visto Ah, aqui ó Eu troquei por uma Porsche Maneiro Esse aqui é uma McLaren, né? Uma McLarenzinha Maneiro, rapaz O gráfico aqui, galera Não sei se tá no máximo ou não Mas tá bonito Tá bonito Independente se tiver no máximo ou não Bom Agora estamos aqui na tela inicial do jogo Já deixa eu vir aqui, ó Na música Pronto Tirei música aqui agora Então agora eu posso colocar o áudio do jogo Aqui pra vocês Que daí eu coloco junto aí na edição Com a musiquinha que eu vou deixar Vamos ver no display aqui Ele tá com o gráfico no médio Não, tá no médio? Não, tá no ultra Eita Só que ele não tá em alta resolução Vou colocar em alta resolução Vai aumentar mais com tudo no... Ah, dane-se Motion blur Vou deixar desativado por enquanto A câmera tá ali Frame rate tá médio Vou colocar alto Tudo bem Vou colocar tudo aqui no alto Que dá pra colocar O motion blur Que eu vou deixar ali sem Linguagem aqui no idioma, galera O único que dá pra entender em inglês O resto são idiomas asiáticos, né? Que eu não sei nada Então Vamos lá Tem aqui assistência de drift Se eu Ativar Ele vai reduzir as colisões Esse aqui eu vou ativar A assistência aqui de... Do percurso É... Eu vou deixar ativado Daí depois a gente vê Aí tem o modo manual Ou o modo de um touch Ah, esse modo de um touch Deve ser Tipo que nem a gente tem Lá no Asphalt hoje em dia, né? Que o jogo você só vai trocando De líquido Aqui eu acho bem... Bem chatinho Bem boring Ó, o personazinha Mandou um tchauzinho pra nós ali Tô aqui com a nossa... Nossa BMzinha ali, né? Tem aqui câmera Driver Action Nossa, dá pra tirar foto Dá pra fazer pose Aí é só Chique Dá pra compartilhar nas redes sociais O jogo é... É, o jogo tem que explorar Esse potencial que ele tem gráfico, né? Bom Mas vamos lá pra corrida, né? Que é o que interessa Bora lá Coloquei aqui em race E vamos ver o que a gente tem Tem pra praticar E temos o modo carreira E sala customizada Ou seja, deve dar pra jogar com os amigos Legal Tem aqui licenças também Eu vou no modo carreira Aqui Vamos ver Tem essa primeira pista aqui Vamos lá Direto aqui Que eu quero jogar Quero ver como é que tá o jogo O game play mesmo Tá ligado? A gente teve ali uma prévia, né? Dos gráficos Mas eu quero jogar Quero sentir como é que tá o jogo Olha só Legal aqui Dá um start E... Ui... Rapaz O gráfico tá bonito mesmo Tá bonito mesmo Olha Da hora Deixa eu vir aqui O que é isso aqui que eu carreguei? Eita Um nitrão brabo Eu tenho uns nitros especial aqui, ó O HUD do jogo Vocês estão vendo que a ambientação Ela é um pouco futurista, né? Principalmente um veículo, né? Gente, tá rodando lisinho aqui, tá? Os vídeos eu gravo aí no canal a 30 fps, né? Mas eu tô sentindo que esse jogo aqui tá a 60, tá? Tá muito lisinho Lembrando que o meu smartphone ele suporta 144 Hz também Mas eu não deixo ativado a função de 144 Hz da minha tela, tá? Porque eu não vejo necessidade Pra mim 60 tá já fenomenal Os jogos rodarem a 60 já tá maravilhoso O jogo tá a 60 lisinho Primeiros instantes de gameplay aqui pra mim aqui tá lisinho Às vezes na gravação pode dar algum pequeno engasguinho aí Coisa do stream aqui da tela, né? Mas aqui pra mim tá perfeito, tá? Ah, legal Aí soltei um nitrim Mais um drift Maneiro, galera Maneiro O gráfico tá digno de jogo de console, tá? Esse aqui é o tipo de jogo que se lançar Aí em algum momento pra Playstation e Xbox Cara Ninguém vai falar assim Nossa, é joguinho de celular Por causa dos gráficos, sabe? Hum-hum Tá digno de jogo de console mesmo Muito bem feito Tem muito jogo de console que não tem um gráfico assim Maneiro demais Ele tem várias opções gráficas, né? Como vocês puderam notar antes lá Ó, tem um nitrão brabo aqui agora Olha que da hora o visual aqui dessa parte, velho Futurista pra caramba Linha de chegada e tá lá Corridinhas rápidas, direto ao ponto, gostei Lembrando que aqui é só o começo, né? Estamos só testando aqui Legal, concluído E eu tinha feito o pré-registro desse game, tá? Eu tava conversando com vocês sobre ele lá nas minhas live streams Se você ainda não participa das lives do canal Para de vacilo Link tá aí embaixo na descrição Tem meu Twitter, Facebook, Instagram Tem todas as redes sociais do canal Tem Discord do canal E meu canal de live streams Vai lá e participa das lives Tô quase todo dia ao vivo lá Jogando e conversando com vocês Jogos retro, jogos de celular e muito mais Então cola lá, beleza? Bom, vamos agora pra esse aqui Vamos pra próxima corridinha Vamos fazer umas corridinhas aqui da carreira Eu tô empolgado, tô curioso Quero ver mais aqui Bora lá Um e... Vamos embora, rapaziada E por enquanto é contra o tempo, né? Vocês estão notando ali E cara, o gráfico tá legal mesmo Olha a iluminação aqui Rapaz, gente Sério Tá muito bonito Muito bonito Pegue no seu smartphone aí Principalmente porque, cara Ele tem várias opções ali Vocês viram, né? De customização gráfica Então... Dá pra você ajustar aí Pra rodar bem no seu smartphone E tá rodando muito liso aqui Então a otimização do jogo Pelo menos pro meu smartphone Tá... Filezinho Filezinho Eu gostei, cara Gostei mesmo A jogabilidade tá funcionando muito bem também Tá bem... Bem tranquilo de pegar o jeito pra jogar Porque tem muito jogo Às vezes tem gráfico Mas a jogabilidade não acompanha, né? A parte técnica E aqui não Tá acompanhando Papo reto aí pros senhores Tá acompanhando Vamos lá Soltar um nitrinho aqui Engraçado que o nitro Ele carrega ali Mas eu... Daí tem aquele grandão Que é o de baixo ali É o que tá aparecendo Embaixo do carro Tá vendo? Aquela barra grandona Quando ela enche Aí carrega um símbolo diferente De nitro lá na direita Que aí é o nitro brabão Aí é o nitro bem brabo Que não vai carregar a tempo Ah, que pena, cara Não carregou a tempo de eu usar ele Mas, gente Filezinho o jogo, hein? Filezinho Saiu um jogão aí Com gráfico top Pra brigar com o Asphalt, né? E tem um outro jogo lá Rebel Racing Eu acho que eu já fiz vídeo aqui no canal Se eu não fiz em algum momento eu farei, tá? Mas que é um jogo também Que tem um gráfico incrível Eu sei que eu já joguei esse jogo, cara Só não sei se eu gravei vídeo Esse Rebel Racing Então tem alguns jogos aí já Com gráfico incrível, né? Nesse segmento de jogo de corrida aí Pra Android Mas agora temos mais um aí na briga Agora O Ace Racer aqui Cara, os reflexos ali no veículo O que que é isso, cara? Absurdo Absurdo A iluminação Os detalhes As texturas são perfeitas Perfeitas assim Pra um jogo mobile, né? Elas estão aí Com uma definição muito boa Muito boa Vamos lá Pena que eu não tô podendo curtir as musiquinhas com vocês aqui, né? O jogo parece que tem umas musiquinhas bem legais Eu sei que quando eu tava, né? Tentando entrar no jogo antes de liberarem Porque é o seguinte Esse jogo aqui Ele liberou o download No dia... No começo do dia 15 De manhãzinho aqui do dia 15 De março de 2023 Liberou o download geral Pra quem tinha feito pré-registro e tal Ele notificou Só que ele não tinha liberado pra começar a jogar O servidor tava em manutenção E aí Eu tava esperando pra jogar ele Dizia que ia liberar dia 16 Mas agora Dia 15 No mesmo dia que eu baixei De noitinha Eu fui entrar antes de dormir Gente, eu tava indo dormir Vocês não estão ligados? Tava indo dormir Tô gravando esse vídeo pra vocês de noite, né? Tava indo dormir Aí eu até falei pra minha esposa Ah, vou abrir aqui Olha que bonito esses campos, cara Do lado Caraca, que da hora Eu falei pra ela Vou abrir o jogo aqui pra ver, né? Vai que... Aí abri E tava lá O servidor tava online Porque antes o servidor falava Que tava em manutenção Ó, uma parte aqui de estrada de terra, rapaz O jogo tá rodando tão lisinho Mas tão lisinho Que ele parece até Assim, o desempenho, tá? Ele parece até aqueles joguinhos Simplesinhos que tem na Google Play De corrida Sabe? Que roda lisinho, lisinho Aqueles assim, bem otimizados Aqueles jogos simples de corrida Que tipo Geralmente é uma corrida infinita Assim Então, lembra isso, cara O desempenho, tá? O desempenho Mas o gráfico Tá muito acima da média Pra Android Isso é louco Top Ganhei mais umas moedinhas aqui E bora lá continuar Isso aí Tem mais alguma aqui Agora vai pra outra aqui, né? A gente vai pra outra Outro trajeto E vamos começar mais um pouquinho Vamos lá Vamos dar mais uma jogadinha Só mais um tequinho aqui Que tá bom demais, né? Aí depois eu dou uma olhadinha Lá nos menus Só pra gente dar uma exploradinha rápida Antes de encerrar esse vídeo Opa! De noite chovendo Ih, rapaz Com esses gráficos aqui Tô vendo que vai ficar bonito o esquema aqui Ó, chuvinha caindo aí De noite Neon aí na cidade Lindo demais Esse jogo aqui Inclusive eu fui procurar gameplay no YouTube Nossa, tinha gameplay de tipo um ano atrás Acho que ele deve ter tido alguma beta Alguma coisa Mas eu não sabia, tá? Eu não tinha visto gameplay Eu fui ver agora Antes de abrir o vídeo aqui pra vocês Eu fui dar uma pesquisadinha Eu fui pesquisar, né? Do jogo Dar uma olhadinha Enquanto tava ali Abrindo E aí Eu vi que tinha Gente que postou vídeo Há um ano atrás Aí eu pensei Tá pega, né? Um ano atrás Ah, eu também fui ver Vídeos de outras pessoas Pra ver se o pessoal Eita Bati aqui Fiz cagada Eu fui ver se os caras Deixavam a música do jogo, né? E aí eu vi que todo mundo Cortava a música do jogo Eu já pensei Ih, rapaz Tem copyright, né? Porque todos os gameplays Que eu vi Tavam sem música Sem a música do game, né? Então... Daí por isso que eu já pensei, né? Já vou cortar aqui a música Porque depois vai que eu deixo aí Aí depois o vídeo Eu tenho que ficar Cortando pedaço aí Fica ruim, né? Aí estraga a experiência minha E de quem vai assistir Vamos lá Carrega o nitrão top Carrega o nitrão top Fazer aquele drift maroto aqui Vai, vai, vai Carrega o nitrão Boa, carregou Carregou o bravo Carregou o bravo Ah, moleque Ah, moleque Olha a velocidade do bicho Agora sim Ó, dá até uns efeitos especial Eita preula Vamos lá, vamos lá, vamos lá Maneiro Quando eu vou gastando Esse nitro aqui, ó O nitro médio Esse do meio aqui Aí parece que conforme eu uso ele Eu vou enchendo a barrinha roxa ali, né? Interessante, interessante Isso aí Boa Pega Galera De começo aqui as corridas estão sendo de tempo Eu não sei se depois vai liberar outros tipos de corridas, né? Mas essas aqui da Da campanha aqui, né? Estão sendo de tempo Ok Vamos voltar ao modo carreira, né? Aí tem aqui, ó Corridas ranqueadas Ou seja, então ele vai ter alguma espécie de multiplayer Tem aqui umas corridas diferentes Aqui, ó Transformation Tussle E tem as licenças que eu falei pra vocês, né? Temos licenças aqui que a gente vai ganhar recompensas e tal Pra gente fazer aqui as provas Tem sala customizada, olha só Você pode criar partida pra jogar com os amigos Legal E aqui é o... Tipo, o tutorial do jogo, né? Pelo visto O modo de praticar deve ser o tutorial Eita, a personagem tava bugada, vocês viram ali? Vamos lá Vamos dar só mais uma zoiada aqui Antes de encerrar essa gameplay Aqui quando eu vou buscar uma partida Eu posso escolher aqui se eu quero... O que é isso aqui? O mapa aleatório, parará, parará Ele tem algumas paradas aqui É, tem até... Ó, tem até voz Ah, então ele tem multiplayer Tem até voz ali Tem microfone, acabei de ver Tem microfone e tudo mais, rapaz Maneiro Temos workshop aqui Onde a gente pode fazer upgrade do veículo Olha só É Legal Então você pode upar o seu veículo Deixar ele melhor Desbloqueabilidade, segundo o que tava falando ali Muito top Tem aqui mochila Ah, aqui é personagem Cara, esse visual aqui dos personagens Até a customização Não lembrou um pouco o Free Fire? Fala real aí Papo reto aí Não lembrou Free Fire? Olha o personagemzinho aqui, ó Não lembrou Free Fire? Fala real Pô, mas o gráfico tá muito top, né? Até da personagem aqui Vocês podem ver que o detalhe tá incrível Temos moments Isso aqui tá bloqueado por enquanto Os momentos ali Auto Care Ah, aqui eu posso personalizar o veículo Posso trocar pintura e tal Deixa eu trocar aqui só pra ver Ok, apliquei uma pintura amarela aqui Posso colocar pinturas, né? Personalizar Maneiro também Temos aqui vários eventinhos rolando Aqui na direita, ó Vários eventos O que é isso aqui pra abrir? Ah, tem esquema de cartinhas aqui Tem coisas pra desbloquear Mas aí de boa também Deixa eu trocar de veículo aqui, ó Colocar Drive Gente, vamos fazer mais uma corridinha? Pera aí Vamos lá Vou ter que fazer mais uma corridinha Eu já ia encerrar Mas, gente Eu tô interessado aqui Tá interessante Tá interessante o jogo Eu tenho que testar mais um pouquinho aqui, né? Vocês me entendem Vamos lá Olha, essa tela Essa tela de load aqui Fazem jus ao jogo, hein? Vamos num cenário diferente, pelo visto? Ó, cenário diferente Carro diferente Já mereço o seu like, hein? Tasca o joiaço aí Não esquece! Tasca aquele like marotovski aí Não esquece também de compartilhar esse vídeo Comenta aí embaixo o que você achou do game Você já pegou no seu smartphone? Já testou ele? Se ainda não testou Testa aí Depois conta pra gente Como é que rodou Fala qual que é o seu celular E como é que rodou nele aí Se rodou bem ou não Cara, olha que legal O gráfico aqui das montanhas Os efeitos Tem o efeito de neblina ali também É como eu falei pra vocês Esse jogo aqui Dá pra lançar pra console Sério Claro, não seria Top jogo de console Não chegar aos pés Não força Falar a real aqui, ó Mas dá pra lançar pra console Tem muito jogo de corrida de console Que lança E não tem um gráfico Não tem um capricho Como esse jogo aqui tem Então Dá pra lançar Eu diria que é um gráfico Que faz jus aí A um jogo normal De Xbox One E Playstation 4 Claro Já um Series E Playstation 5 Daí Dá pra lançar também Não tem problema É um jogo que ainda Fica legal de jogar Mas daí já não faz Tanto jus Assim ao console Mas legal, cara Tomara que esse jogo Saia pra console Vai ser legal Quanto mais pessoas Puderem jogar melhor Mas eu não sei Se tem um planejamento Se tem alguma coisa Pra sair aí Pra PC Pra console Por enquanto Até onde eu saiba É no celular aqui Ou no PC Se tiver jogar no emulador Vamos lá Fazer um drift O drift é de boa De fazer Tudo bem que eu deixei ativado A função Mas É bem de boa E normalmente Eu sou ruim em drift Nos jogos Eu sou relativamente Bom em jogo de corrida Razoavelmente bom Mas Drift Geralmente eu sou ruim Geralmente eu sou ruim em drift Vamos lá O gráfico do jogo É tão bonito Que eu acho que seria legal Se tivesse Replay Eu acho que ficaria muito legal Se tivesse replay Eita, rapaz Tá acabando o tempo Usa o nitrão Usa o nitrão Vai, nitrão Cara Eu cheguei tão perto E não completei Olha Esse aqui me pegou Essa corridinha que me pegou Mas é pra encerrar Gente Eu até ia jogar mais Que é muito gostosinho De jogar o jogo Gostei, viu Recomendo pros senhores Jogo maneiro aqui O Ace Racer Recém lançado aí Aqui em março de 2023 Pra Android Gratuito, obviamente Beleza? Galera Gostou? Passa um like Compartilha Comenta aí embaixo O que você achou do game E vamos ficando por aqui Grande abração a todos E até o próximo vídeo Live aqui no canal Marciano Souza F E fui Marciano Souza F Marciano Souza F Marciano Souza F Marciano Souza F